O Rio Grande do Sul caminha a passos largos em direção à meta da década mundial pela segurança no trânsito de reduzir em 50% as mortes até 2020. Nos primeiros cinco anos, o Estado reduziu em 20% o número de vítimas fatais. O balanço foi divulgado nesta terça-feira no Palácio Piratini. É verdade que teve uma miríade de ações na área da educação para o trânsito, na intensificação da fiscalização de trânsito, na punição dos infratores, dos malfeitores do trânsito, da criminalização. E esses resultados são bem positivos. O Rio Grande do Sul atingiu as metas delineadas e temos certeza que com a definição do próprio comitê, nós podemos atuar em outras áreas, nos aproximando mais também das comunidades, trabalhando melhor a educação para o trânsito em todos os níveis, dos jovens, das crianças, dos multiplicadores, uma questão da educação. Durante o evento, também foi assinado o termo que define a nova composição do Comitê de Mobilização Estadual de Segurança no Trânsito. O núcleo integra as ações da década entre os órgãos do Estado e outros setores da sociedade. A constituição desse conselho, acredito eu, é uma maneira muito positiva de nós repartirmos tudo isso com toda a sociedade que espera de nós atitudes grandiosas e atitudes firmes e corajosas, porque uma vida é uma vida. A redução nos acidentes e a melhoria da segurança do trânsito tem que ser um desafio constante e permanente. A década mundial pela segurança no trânsito foi lançada em 2011 pela Organização das Nações Unidas e pela Organização Mundial da Saúde.